Vamos falar de audição, vamos falar de medicina? Tô com o doutor Rodrigo Santiago, doutor rinolaringologista, vai falar com a gente. Doutor, bom dia, obrigado por disponibilizar seu tempo para os nossos ouvintes. Bom dia, Márcio. Tudo bem, doutor? Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês aí, falar com seus ouvintes, falar sobre saúde. Doutor, quais os cuidados mais importantes com a audição? Bom, vamos lá, Márcio, a audição é um sentido nosso, né, que ele é primordial para o ser humano, né, já que a fala, né, é o principal meio de comunicação. E muitas vezes a gente não liga muito, né, para isso e tal, e acaba não fazendo uma avaliação correta da audição, né. Então, é sempre importante a gente avaliar, pois podemos ter vários tipos de perda auditiva, e em todas as faixas etárias, desde criança, mais velhos, idosos principalmente, mas qualquer faixa etária pode ter perda auditiva. Então, a gente tem que ficar atento com isso sempre, para não deixar escapar, e a pessoa não ter uma qualidade de vida ruim, né. Certo, outra coisa com relação à garganta, beber gelado faz mal para a garganta? Olha, isso aí, Márcio, é muito relativo, isso aí é muito individual. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior a alimentos gelados, né, líquidos, água e outros líquidos, e que, no caso dessas pessoas, devem evitar. Mas, no geral, uma temperatura não tão gelada, apenas fria, é o ideal. Certo? Certo. O nosso repórter Cabelinho está nas ruas e tem uma pergunta para o doutor Rodrigo Santiago. Fala, Cabelinho. Muito bem, Márcio. Doutor Rodrigo, bom dia para o senhor, um prazer muito grande falar com o senhor, tá bom? Bom, vou fazer uma pergunta para o senhor, doutor. É um cotidiano que acontece muito em nossa vida. É um fato, né, que acontece muito. A pessoa vai na praia, entra água no ouvido, qual o procedimento correto a fazer? Inclusive, até no mês passado, isso aconteceu com o meu filho, ele foi na praia, entrou água no ouvido, e por inocência dele, ele pegou um cotonete, né, para tentar tirar água, achando ele que o algodãozinho do cotonete iria chupar essa água. Resultado, tive que marcar uma consulta no otorrino, porque, infelizmente, né, ele sentiu um pouco de dor. Levei, tá tudo bem com ele, graças a Deus. Então, qual a forma correta que a pessoa tem que fazer, doutor? Um abraço, bom dia para o senhor. Bom dia, um abraço para você também. É o seguinte, o nosso ouvido, ele é dividido em três partes. Ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. A parte externa vai até o tímpano. Ele é fechado, então, todas as vezes que a gente mergulha na piscina ou na praia, a água entra, ela bate lá no tímpano e volta. Se não voltou, alguma coisa está atrapalhando esse retorno da água. O mais provável, o mais comum seria a famosa cera, né, cera do ouvido, rolha de cera. Quando você usa o cotonete, a tendência, muitas vezes, é empurrar essa cera. Você que está usando um instrumento grosseiro e sem ver. Você vai limpar o ouvido sem ver. Além do mais, o ouvido, ele é muito sensível. A pele do ouvido, ela é muito fininha. Qualquer coisa pode lacerar, provocar feridas e, com isso, infeccionar. Provocar as otites externas, que a gente fala. Então, aconteceu isso, não deve fazer nada. Deve procurar o otorrino para ver como está. Para não acontecer o que aconteceu com o seu filho. Ele não estava sentindo dor, estava sentindo apenas o ouvido tampado. E, quando usou o cotonete, provavelmente ele empurrou aquele cerume lá para dentro, provocando uma dor. Entendeu? Certo. Doutor Rodrigo, a nossa colega apresentadora de TV, Ana Paula Farias, hoje mora no Rio de Janeiro, mas está aqui na live, acompanhando o programa. Ela fala que desenvolveu um zumbido. O ponto que usava na TV, estava com pilha fraca, depois acabou com o ouvido dela. Ou seja, depois disso, ela convive com esse barulho. Ela conta esse caso. Na verdade, ela deve estar tratando já há algum tempo. Mas, como é? Como é que se desenvolve isso, esse zumbido? Isso é para a vida toda? Não tem cura? Boa pergunta, viu, Márcio? O seguinte. Zumbido é um sintoma extremamente comum na população. Para você ter uma ideia, em torno de 18% a 20% da população tem algum tipo de zumbido. Zumbido chama-se, é o tinitus, né? Que a gente fala. Qualquer tipo de barulho que a pessoa escuta, sem uma fonte reconhecida, assim, é chamado de zumbido. Você tem uma infinidade de causas, muitas coisas, desde causas, no caso, pode ser o caso dela de ruídos, né? Ou perdas auditivas também, até problemas etabólicos, como diabetes, problemas de tireoide, colesterol alto, triclistéria, tudo isso pode provocar zumbido. Várias outras coisas também. Então, o importante é ser avaliado por otorrino. Um zumbido que persiste, que dura vários dias e tal, ele tem que ser avaliado. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma rolha de cera, como a gente falou, Márcio, agora, na pergunta anterior. Mas pode ser alguma coisa mais complicada. Então, é fundamental fazer uma avaliação com otorrino, fazer os exames radiológicos, se possível, pra tentar fazer um diagnóstico em relação ao zumbido. Muitas vezes o zumbido é tratável, sim. Mas você tem que tentar identificar a causa dele. Estamos conversando com o otorrino-laringologista, doutor Rodrigo Santiago. A jornalista Camila Oliveira tem uma pergunta pro médico do nosso programa. Pois não, Camila? Doutor Rodrigo, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Camila. Tem muitas pessoas que têm inflamação na garganta com muita frequência, principalmente nas amígdalas. Qual é a função das amígdalas e em que situação é indicado a cirurgia pra retirá-las? As amígdalas são uns órgãos na garganta, onde depositam células de defesa do organismo. Porém, algumas pessoas começam a ter infecções de repetição e, com isso, elas começam a perder a própria função. Elas viram foco de infecção. Então, nesse caso, quando você tenta o tratamento, usa vários medicamentos, antibióticos ou outros tipos de medicamentos e não resolve a pessoa, continua tendo infecções de repetição, aí sim é uma indicação de cirurgia. Porque ela perde a função dela. E mesmo você tirando ela, o próprio organismo consegue readaptar. Outra indicação de cirurgia de amígdalas seria a hipertrofia das amígdalas. É um aumento, uma amígdala muito grande. Por quê? Isso atrapalha, inclusive, a parte respiratória. A pessoa ronca à noite, tem aquele quadro de apneia do sono, aquelas paradas durante a noite. E uma amígdala muito grande, ela pode provocar isso também. Então, geralmente, as duas grandes indicações de cirurgia de amígdala seriam essas. Seriam essas. Doutor Rodrigo, o Lucas Nascimento está aqui perguntando o seguinte, ele está no Instagram. Pergunta para o médico, por favor. Ele trabalhou dois anos no aeroporto, muito próximo das aeronaves. Ele diz que agora só fala alto. Isso pode ser alguma alteração da audição dele? Olha, existe uma perda que a gente chama na autorrino, que é perda auditiva induzida por ruído, né? Por barulhos frequentes e geralmente com intensidade alta, né? Dois anos não é muito, assim, um período para levar uma lesão importante no ouvido, né? Mas cada indivíduo reage de uma forma, né? Não é impossível que ele tenha alguma perda em decorrência disso. O importante é ele ir ao autorrino, ao autorrino dele, fazer uma avaliação. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem um problema auditivo, você vai lá, era só um arrolho de cera, você limpa e já resolve. Mas é importante que ele vá, faça uma avaliação para fazer uma audiometria, um exame, para avaliar realmente a audição dele, se ele está tendo perda auditiva ou não. Certo. Doutor, a Covid-19 interfere ou deixa sequelas na garganta, no ouvido? Interfere em algum, tem algum fator que desenvolva algo que prejudique a voz, o ouvido? Essa perda de olfato e de paladar dura por muito tempo, pode voltar? Já tem um estudo sobre isso? É, ótima pergunta, viu, Márcio? Essa, a Covid-19 é uma doença nova, né? Muito recente e a gente, cada dia que passa, está aprendendo mais com ela, né? É, a perda de olfato e paladar é, ela é um sintoma... Pois não, já reconectado, doutor Rodrigo Santiago falava sobre a Covid. Isso, então vamos lá. É, Márcio, a Covid é uma doença nova, então, como eu estava falando, e a gente está aprendendo, cada dia que passa, a gente aprende mais com ela. Já sabemos que a perda do olfato e do paladar, ela é prevalente em 30% dos pacientes de Covid. Em torno de 30%. É uma incidência alta. Graças a Deus, a gente vê que a maioria, a grande maioria, retorna num curto espaço de tempo, certo? Mas, ainda tem descrito, tem trabalhos mostrando, tem pacientes já com a perda mais longa, já há meses, seis meses. Então, assim, a gente não sabe, não dá pra gente falar que isso vai ser uma coisa definitiva. Ele sabe que a grande maioria é uma perda temporária. Passageira. Passageira. Doutor, é pra gente encerrar, aqui tem uma pergunta do ouvinte, que perguntou através do cabelinho na rua. O Joselito, ele é morador do Arraial do Retiro, pergunta sobre o pigarro na garganta, o que é esse pigarro constante? Joselito, né? É. Boa pergunta também. É, pigarro é um sintoma, né? Não é uma doença. Então, se você tá aquela raspada na garganta, né? Que é aquele aham, que faz assim, você tá com esse sintoma, deve ter alguma coisa provocando isso. Tem vários motivos. Você pode ter problemas nasais, por exemplo, a rinite alérgica, uma sinusite, que a secreção fica gotejando do nariz pra garganta e o tempo todo acumulando nas cordas vocais, né? Nas pregas vocais, na laringe. Outra causa seria o refluxo, que é muito comum, que é o suco gástrico, né? Do estômago, ele retorna vindo até a garganta. Esse suco, ele é muito ácido e a garganta não é preparada pra essa acidez. Seria outra causa importante de refluxo. Então, tem que ser avaliado, não tem como. A gente tem que fazer uma avaliação, fazer uns exames, principalmente na nossa clínica lá no Nova. A gente faz videolaringoscopia, videondoscopia nasal e faz uma avaliação completa das vias aéreas pra tentar dar um diagnóstico. É importante que ele vá ao otorrino. Tá bom então, doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações, por contribuir com o nosso programa. Até uma próxima oportunidade, bom dia.